Olá, tudo bem? Sou Ricardo Gimenez, um dos editores do blog O Calçadão e esse aqui é o nosso canal do YouTube O Calçadão Blog. Desde já eu peço que você se inscreva e nos ajude a atingir a marca de mil inscritos. Há alguns meses atrás a gente escreveu dois ou três artigos no blog em defesa da Constituição de 88. Na verdade, em defesa de um movimento que defenda a importância da Constituição de 88 e dos seus preceitos. Tanto os seus preceitos que defendem as garantias individuais e coletivas, mas principalmente os seus preceitos e princípios que defendem os direitos sociais da população brasileira. Porque, na nossa opinião, há uma certa confusão, principalmente por parte dos setores progressistas e de esquerda, sobre a real circunstância da crise que nós estamos vivendo. De 2016 para cá, o Brasil vive uma crise do ponto de vista político, econômico e social. Uma crise de descrença, de desprestígio da classe política e das instituições diante das expectativas do povo. Esse movimento é um movimento que tem contornos mundiais a partir da crise econômica de 2008 e afeta o Brasil muito drasticamente a partir de 2013 e, mais especificamente, a partir de 2016, quando o impeachment sem provas coloca no poder, primeiro o presidente Michel Temer e, através de uma eleição direta, o atual governo de Bolsonaro. Como entender todo o processo que nos levou até aqui e buscar, enxergar caminhos que nos tirem do atoleiro e do buraco onde nós nos enfiamos? Há uma certa confusão, né? Por parte da direita, não. A direita, ela quer realmente passar o trator em cima do sistema, seja o sistema político e, principalmente, da Constituição. Ainda mais que a gente claramente consegue observar que o movimento de extrema direita cada vez mais anda de mãos dadas com o sistema neoliberal. E o sistema neoliberal, aquele que o Fernando Henrique tentou introduzir nos anos 90 e o que o Michel Temer e o Bolsonaro reintroduzem a partir de 2016, ele não gosta da Constituição de 88. Mas, nos setores progressistas e de esquerda, há uma certa confusão entre o que é Nova República e o que é Constituição de 88. As duas nascem, historicamente, no mesmo momento, no momento da transição entre a ditadura e a democracia, entre 85 e 88. A Nova República é uma consertação política a partir do ressurgimento do puro e partidarismo, vários caciques políticos, mais especificamente o PMDB ao centro, o PSDB na centro-direita e o PT na centro-esquerda. Se nós formos observar, e dando apoio a isso, uma série de partidos de natureza um tanto quanto fisiológica, que atua como base nas negociações políticas de qualquer governo. Se nós pegarmos, por exemplo, o governo do PSDB, de 94 a 2002, o PMDB e essa base de pequenos partidos menores deram sustentação ao projeto do Fernando Henrique Cardoso. Se nós pegarmos os governos petistas, de 2003 a 2016, o PMDB e essa base de partidos deram sustentação ao governo do PT. Essa é a chamada Nova República. E essa Nova República faliu em 2013, diante da impossibilidade desse tipo de prática política, que é chamada até hoje de tal de presidencialismo de coalizão, dar respostas concretas às necessidades da sociedade brasileira. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que a própria Constituição de 88 entra nesse bolo de fracasso da Nova República. Não entra. A Constituição é algo, apesar de ter nascido no mesmo momento, é algo completamente diferente. A Constituição, ela, na verdade, é uma vitória da sociedade brasileira diante da completa inexistência de projeto nacional. No momento da redemocratização, setores da sociedade civil, setores importantes e representativos da sociedade civil, pressionam os deputados e senadores que estavam realizando o processo constituinte e forçam a elaboração de um documento que é bastante progressista e que aponta para o Brasil a existência de um estado de bem-estar social que protege a população brasileira diante das características de um país como o Brasil extremamente desigual, um país de 200 milhões de pessoas, extremamente desigual e cheio de necessidades e assimetrias regionais. Portanto, a Constituição é um documento importante e ela precisa ser preservada. Precisa ser preservada diante, inclusive, do que apontam os caminhos políticos de 2016 para cá. Eu disse mais no começo do vídeo que há uma aliança clara entre setores neoliberais e setores de extrema direita. Os setores de extrema direita não gostam do artigo 5º, não gostam das garantias fundamentais, individuais e coletivas. Querem acabar com os sindicatos, querem acabar com os movimentos sociais, querem restringir as liberdades individuais para que o Estado forte, que é uma característica da extrema direita, possa passar as suas pautas. E nós estamos vendo isso principalmente no atual governo. E o neoliberalismo, o setor rentista ligado ao grande capital, não gosta do artigo 6º, que compreende os direitos sociais, principalmente a educação pública, a saúde pública, o SUS, a seguridade social e a previdência pública. Nós estamos vendo que essa aliança entre extrema direita e neoliberalismo está procurando privatizar a previdência pública. E mais, já apontaram o processo de privatização do SUS, da saúde pública. E está em curso o processo de privatização da educação pública. Aliás, a educação tem sofrido ataques sistemáticos por parte do atual governo. Portanto, é uma conjuntura de ataque à Constituição. Por quê? Porque a Constituição brasileira é uma Constituição democrática, progressista e que coloca nos seus preceitos a defesa dos direitos humanos das três gerações. Os direitos humanos de primeira geração, do princípio de liberdade. Os direitos humanos de segunda geração, do princípio da igualdade. Primeiro no artigo 5º, depois no artigo 6º. E os direitos humanos de terceira geração, dos princípios de solidariedade. Que são o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso. Ou seja, uma série, o Estatuto que protege alguns direitos difusos que a sociedade civil sem necessidade. Do consumidor, o movimento LGBT, o movimento de mulheres. Ou seja, o movimento ambiental. Tudo isso está contido nos direitos humanos de terceira geração. E o rolo compressor da extrema direita e do neoliberalismo quer passar por cima de tudo isso. Portanto, se a gente quer olhar para o futuro e buscar um caminho de saída do buraco antidemocrático e antissocial que nós nos metemos a partir de 2016, a Constituição é uma bússola. Ela não pode ser jogada fora e dizer que ela é um fracasso, como é um fracasso a Nova República. Não. A Nova República é um fracasso. Politicamente ela não deu certo. Precisa ser reconstruída uma nova consertação política para o Brasil. Mas uma consertação que tem uma base democrática e tem uma bússola que indica o caminho. E essa bússola, na nossa opinião, é a Constituição de 88. Ela ainda é válida. Ela ainda está presente. Ela é uma conquista da sociedade brasileira. E ela precisa ser preservada. Para isso, os seus preceitos, a sua história, a sua importância, precisa de novo ser levada para a população. A população brasileira precisa novamente entender, compreender que existe uma Constituição, a história dessa Constituição, o que de fato essa Constituição prevê e protege e como é importante defender a continuidade da existência da Constituição brasileira. Paulo Guedes, que é o banqueiro, ministro da Economia do governo Bolsonaro, disse que a Constituição de 88 é um documento velho, feito há 30 anos atrás. Para você ver quanto de importância que o sistema rentista, aliado à extrema direita, dá um documento tão importante que foi elaborado sob pressão e sob participação direta da sociedade civil brasileira, que sonha com um país democrático, inclusivo, humano, justo e em desenvolvimento, com geração de riqueza e geração de renda para todos. Isso é o que a Constituição aponta. E é isso que nós temos que defender. A Constituição é um documento básico, válido até hoje, e precisa ser defendido diante de qualquer ameaça. E eu espero que a esquerda brasileira compreenda isso. Eu vejo que a esquerda brasileira, às vezes, torce o nariz para a Constituição de 88. É um movimento errado. É um movimento que não compreende a nossa conjuntura e não está enxergando caminhos para sair. O caminho para sair, a bússola, é a Constituição de 88. E eu convido você a conhecer mais essa Constituição e a entrar nesse movimento em defesa dela. A gente volta com novos vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal. Abraço.